Olá, minha gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha low carb, toda bem delicada, uma tortinha que nós vamos colocar aqui nessas forminhas aqui, tipo quiche, né? Vamos ver o que que eu vou usar. Tem umas pequenininhas ali, que talvez eu faça individual, a gente coloca um pouco nessas aqui e a gente complementa ali naquelas pequenas. Então, o que que nós vamos usar? A princípio, ó, já foi refogado um frango desfiado com cebola, alho, óleo misto, né? Azeite e oliva, pimentão, né? E agora nós vamos misturar numa vasilha. Primeiro fazer a massa de ovos. O que que a gente vai fazer? Nós vamos bater ali na... Primeiro, três ovos. Listo. Vamos misturar isso aí bem. Gente, aqui foi feito, né, a... Misturado aqui os três ovos, nós vamos começar a acrescentar. Vamos começar a acrescentar aqui a farinha de trigo, né, que é uma xícara de farinha de trigo, bem cheia. Mistura. De preferência, que ideal que fosse batido também, ou num litigador, né, ou num processador, mas pode ser feito à mão também. Aí, a gente acrescenta também aqui o iogurte, que é, no caso aqui, eu tô colocando, substituindo por ricota, tá, gente? Ele já tá um pouquinho temperado, então tem que ter muito cuidado pra não ficar... é... salgado, né? Então, vamos pôr aqui e depois a gente vai ver como é que vai fazer a questão do sal. Porque vai levar a queijos também. Depois de bem misturadinho aqui a farinha, né, o... a ricota e a... e os ovos, nós vamos acrescentar aqui a... a azeitona, que eu pus aqui um pouquinho de azeitona preta, azeitona verde. Vai de gosto, viu, gente? Pode pôr palmito, né, e... aí, colocar a azeitona. O tomate, né, o tomate picadinho, um só, um tomatinho, uma massa. Mistura bem. Vocês notaram que não tem manteiga, né, gente? Não usamos manteiga. Por quê? Já tem a ricota, que é bem rica, né? Então, não precisa. Então, aqui, agora a gente vai colocar também o queijo. Vamos jogar os queijos aqui. Que é um queijo... São dois tipos de queijo aqui que eu usei. O que eu... Nós vamos... Né, eu e a Margareth estamos aqui separando. Ela separou aqui primeiro a... a... o queijo... a mussarela. E esse é o... provolone, né, picadinho, tá? Mas pode ser o queijo que vocês desejarem. Pode ser um queijo fresco, pode ser um... é... o queijo da... da... emmental... é... do gosto de cada um. Fez essa... Feito essa massinha, agora nós vamos já levar... é... o... Então, gente, aqui, né, tá misturado... foi misturado esses primeiros ingredientes. Agora, vamos colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha, que ficam congeladas, né? Vocês lembram que eu coloco, né? A gente, a Margareth pica e deixa congelado, porque assim a gente fica tendo, né, sempre salsinha e cebolinha à mão. E vamos também colocar um pouquinho da folhinha do alho poró, que dá muito sabor. Porque ele substitui bem a cebola, o alho, um pouquinho, mas já tinha na massa. Olha só que massa linda, né? E a gente pode acrescentar aí também um pouquinho de... é... que eu lembrei aqui, que eu adoro, eu acho que é muito importante, é... usar o espinafre. O espinafre a gente tem muito aqui na horta. Então, nós vamos colocar também o espinafre. Vamos, gente, acrescentar, então, o espinafre e o manjericão. O espinafre, olha, tá aí, a Margareth vai pegar, vai ser mais ou menos dois punhados e o manjericão tá aí do lado, ela pôs agora. Isso tudo é a gosto, viu, gente? Eu tenho aqui em casa demais, então, eu acho que... Olha que torta linda, olha como é que fica bonita essa torta e saborosa. E agora nós vamos ver o sal, né? Porque a gente colocou aqui queijos e tudo, a gente vai dar uma olhada. porque não foi acrescentado nada de sal. Gente, nós olhamos aqui, aí vai faltar sal. Então, nós vamos colocar, porque mesmo soltando, vai ser uma colherzinha de café, tá? De sal rosa, né? Do malaia. E um temperinho do Edu, né? Do Edu Guedes, essas especiarias aqui. Só pra dar, olha só esse charme aqui gostoso. Essa temperada do nosso... E já vamos colocar a massa na forminha, tá? A gente agora, vamos colocar já na forminha, né? Tá bem misturadinho. Vamos... Colocando as colheradas aqui. E terminar, eu vou fazer a quantidade que dê, é... Pra ficar pelo menos isso, porque é assim, bem... Porque ele ainda vai crescer e tudo, e nós vamos pôr o frango ainda por cima, tá? Aí pode pôr mais uma, acho que dá. Beleza. Agora, com o frango, vamos salpicar. Ali, né? Tem 300 gramas de frango picado, já como eu disse, né? Então, aí nós já vamos jogar. Fazer essa mistura, essa... Colocando por cima dessa massa, né? Mistura de ovos e sabores e temperinhos. Vamos jogar. Muito bom. E em seguida, gente, nós vamos colocar o creme-x pra tampar essa massa. Pronto, gente. Agora, a gente vai despejar, né? Despejando o creme-x. O que é o creme-x? É a ricota batida. Bem batidinha, né? Num processador ou num liquidificador. Que é puro leite, que é uma delícia, né, gente? Olha só. E vamos levar ao forno pra... Que já está pré-aquecido. Eu mostro pra vocês aqui. Aqui, gente. E aqui está o resultado final, né? Todo com o creme-x. É... Cheese, né? Que é isso que fala. Creme-x. É... No... Já prontinho aqui. Vamos levar ao forno. E depois eu vou fazer essas pequenininhas com o restante de massa que sobrou. E aí eu mostro pra vocês. Mas vou já colocar no forno, já está bem aquecido. E aí, gente. Agora, vamos... Fizemos essas menorzinhas individuais. Umas médiazinhas, né? Que servem pra levar no almoço. De almoço com arrozinho. E essas menorzinhas pra lanche. Olha que delícia. Vamos colocar pra assar. E aí, vamos trazer pra mostrar o resultado final. Ok? Gente, olha só. Pode... A Margarete pegou. Ela com pegador de silicone. Olha só que legal. Super prático. Agora, vamos cortar. Ela podia... Se quisesse. Podia dourar um pouquinho mais, mas está bom. Acho que ela já está bem... Vamos ver. Vamos cortar. Pega a espátula, Margarete, por favor. A espátula que está aí, né? Que aí... Ela está em dentro. E aí, ela tira com a espátula. Pra sair bem bonita. Né? Aqui, gente. Com a espátula, olha só. Vamos ver o que que a Gabi achou. Minha Bibi. Que adora coisas fitness. Gosta de... Frango. Não come carne. Olha. Agora, eu queria que ela experimentasse pra dizer pra gente o que que ela acha, né? Garfinho. Então, gente. Ela gostou. Achou que está muito bom. Né? E... Bom apetite. Tá bom? Obrigada. Que bom. Façam. Né? E depois, deixem nos comentários. Deixem sua curtida. É... Compartilhem, tá? E... Né? Inscrevam-se no meu canal, se não é inscrito. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.